E é por isso que você mora aqui. Eu me deito no braço e não, mas a mesa pode lutar e vir para um chá. Não é o céu, mas eu vi o rei aqui. Não é o céu, mas eu vi o rei aqui. Mas Sr. Dani, ele ficou com a casa do seu pai, ela ficou com tudo que é seu. Nas paredes que eu não cujo desenhos, da janela posso ver com o sol do céu. Com a luz posso ir longe daqui. E quando o inferno vem, não sinto frio. Mesmo quando a neve vai, o fogão me esquenta bem. Não é o céu, mas eu vi o rei aqui. É minha casa, minha casa. Não é o céu, mas eu vi o rei aqui. É minha casa, minha casa. Não é o céu, mas eu vi o rei. E quando o sol também não sinto frio. Mesmo quando o vento corta, eu me sento em paz. E eu sei que isso não é nada mais Não é o céu, mas eu vivo bem Aqui Não é o céu, mas eu vivo bem Aqui